E aí galera, beleza? Flusher aqui, e voltando aqui com a nossa série de Car Mechanic Simulator 2018. Vamos estar pegando um pedido aqui, esse Royal Crown. Comprei esse carro no concessionário, não era tão barato, mas foi uma ótima oportunidade. O único problema são as marchas, que engatam de forma difícil. Bem, às vezes eu ouço uma batida do lado esquerdo, o mesmo ocorre na direita. Verifico a condição mecânica de tudo e reparo o que for necessário. Mas a concessionária me garantiu que tudo estava quase como novo. É, então parece que enganaram o cara aí, né? Vamos lá ver se a gente não tem nenhuma peça descoberta. Os carros são assim mesmo agora, né galera? Isso é foda. Na verdade eu vou levar ele pra... Pra pista de teste, pra ver se tem alguma coisa de suspensão, né? Que eu acho que vai ter. Então vamos iniciar o teste dele aqui. Tá demorando pra caramba pra ligar, hein? Olha lá, o espreio dianteiro já tá no vermelho ali, né? O traseiro também vermelho. Vamos ver a suspensão agora. Com certeza a suspensão deve ter alguma coisa errada também. É, acho que a gente vai ter que trocar isso tudo, hein? É, beleza. Olha, achou várias peças ruins. Vamos levar ele pro elevador. Ah, vamos lá. Braço de suspensão inferior, pinça de freio. Vamos ver a comprar essas paradas. Pinça da suspensão traseira. O que mais eu preciso comprar? Braço de suspensão traseira B e braço de suspensão traseira A. Duas borrachas normais e duas pequenas. Mais pastilha, as quatro pastilhas de freio. Vamos ter que trocar o freio todo desse carro. Vamos lá, vamos começar a mexer, né? Aqui no capô, velho, já vamos... Tem a caixa de direção, eixo de transmissão dianteiro. Caixa de direção também, provavelmente. Vamos dar uma olhada aqui nessas... Nas colinas. As velas, como é que estão? As velas estão até relativamente de boa, né? Saca? Quando tá assim, geralmente tá tudo de boa. Vamos ver a bateria, não. Não, não deu a bateria não. Vamos tirar lá o que tá ruim. E aqui, ó. A caixa de direção de fã deve estar horrível. Vamos tirar esse motor de arranque. Vamos tirar o eixo de transmissão. Então vamos lá. Vamos fazer a traseira primeiro. A cor de rodas. Eu vou precisar O B-Rodder 3 Vou tirar essa espalhada aqui toda Espera ai Dá essa bucha ruim Dá a suspensão traseira Suspensão traseira A Suspensão traseira A Tirar a mola toda do carro Pode tirar o braço de extinção Essa porta O rosto de ilha é mais difícil de tirar Tem que tirar essa suspensão aqui Tem a bieleta e a barra também 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 A bieleta A barra e a barra também O rosto de ilha A bieleta e a barra estabilizador A ai sim Vamos ver se outro lado também vai precisar da bieleta Hum... do outro lado a bieleta eu tô tranquilo Mas vamos ter que tirar Mesmo assim Essas buchas aqui tão horríveis A gente vem aqui em diagnóstico Cadê? Aqui ó. Essas buchas aqui tão ruins. Tem que ser tiradas. Eu prefiro montar a peça. Tem que remover essa bilheta daqui. Será que essa bilheta é só tirar? Não. Prece braço de extensão, mas não é que tira a bilheta. Tira a roda. Tô falando que precisa tirar a roda, mas... né? Provavelmente na vida real não precisa tirar a roda não pra tirar isso daí. Essas paradas ainda estão boas. É, o bilheta é só tirar a roda. Beleza, agora a parte de trás aqui é só montar. Não vou colocar aquele ali pro último. É, não precisava trocar as buchas de lá, né? Ah, dele aqui tá de boa, né? Mas tranquilo. Enfim. Vamos colocar o cubo lá do outro lado? Ah, não. A gente não comprou o cubo ainda não. Pera aí. Esporte cubo traseiro lá. Vamos comprar o cubo traseiro lá. Pronto. Comprado. Comprado. de borracha que a gente não trocou. Pastilha nova Píncia nova Não sei se é píncia nova aqui Pode ser que a píncia nova Seja lá na frente, entendeu? Aí, ó A píncia é aqui na frente Já dá pra ver aqui, ó Deixa eu ter cuidado Esse enrolamento ali sempre atrapalha na hora de tirar aqui Vai tirar o cubo de roda Flaca de cobertura de freio da frente Braço artificial Vou tirar o cubo de roda aqui Terminal Graço artificial Cartilha de cobertura de freio da frente Tá, fica no carinho esse carro, hein? Vou consertar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Trocado pastilha Não, vou pôr esse semi-eixo agora não Porque a gente precisa tirar essa Eixo de transmissão dianteira Vou tirar esse aqui Entrar esse outro semi-eixo Pra aí poder tirar esse eixo de transmissão dianteira Pra aí poder tirar esse eixo de transmissão dianteira Essa é a gente que não tinha comprado, então eu já comprei pra não ter problema Toda essa caixa de câmbio, ela só sai com o eixo de câmbio fora Solamente sim, então vou tirar Caixa de câmbio tem que trocar Rolamento de embreagem também Platô, né? Eu acho que é agora Rolamento de embreagem Platô Caixa de câmbio, eu acho que é a 13, né? Deixa eu... Nossa, cegão, né? É, enfim Vamos lá Desmontagem ainda Deixa eu ver se o disco aqui não parece ruim O volante tá ruim O volante do motor Vamos ver aqui Acho que achamos quase tudo, né? Tá, vamos comprar o volante Deixa eu colocar aí logo esse negócio Tá longe a câmbio, né? É, é só falar e o jogo aproximou pra gente Bom, então é isso, né? Basicamente Vamos ver o que tu tá pedindo mais aqui Bieleta da barra estabilizadora Braço de suspensão de traseira A Cubo de roda 3 Partilho de freio Vai, no troco de partilho Pô Vou colocar aqui pra ver se vai Bieleta da barra estabilizadora Braço de suspensão de traseira A Braço de suspensão de traseira A Ah, eu já tinha comprado só onde tinha colocado Aí, ôi Uhum pra caramba aí Vamos olhar um pouquinho aqui Boucher de borracha pequena De novo Pelo lado Pelo lado que eu não tropei a Boucher O jogo é foda, velho Cadê a Boucher? A gente tem que tirar o braço de suspensão aí Colocando umas paradas até boas aqui nesse carro Que nem precisava, velho Pra ver se a gente consegue passar logo nessa parte desse carro aqui Tá foda Muita coisa pra comprar, hein Pra trocar Essa boucher de borracha pequena Eu não consigo saber já que é essa merda, velho Porra Sacanagem É isso aqui Já foi a boucher Partilha de freio Partilha de freio Uai, tem dois freios que eu não troquei, mas como assim, velho Ah, esse provavelmente é cerca daqui Ah, esse provavelmente é cerca daqui E era mesmo Tá precisando Não, né Qual é a pastilha minha A pastilha minha Eu já comprei na verdade A gente monta um carro Acho que ele tava 100% nesse lado Eu devia ter olhado antes, né Então Borrei aqui Pronto, pastilha nova colocada Vamos lá Vamos lá Tem duas peças que a gente não descobriu E qual será Qual será Agora Agora não mudou essa parte Vamos lá Correia Talvez Alternador Como é que faz esse operador aqui Não descoberto ainda Lá vai, fica mais uma hora que monta nesse carro Pra saber qual é a peça Se nada Aqui dá pra dar uma olhada no filtro Porque o filtro tá um pouquinho desgastado Mas a gente pode dar uma olhada mesmo Não, o filtro tá de boa até Vou montar Vou montar o filtro que é chato, né Vou colocar esses clipzinhos aqui, velho Sacanagem O clipe é muito pequenininho, velho É um saco, papo Vamos ver Vamos ver aqui, ele deve ser radiador Era isso mesmo Carcaço ventilador e... Carcaço ventilador, ventilador, ventilador Tá Então vamos para a montagem Pronto Terminamos aí o carro Finalmente hein galera Tudo pronto Vamos ganhar 7.730 Ah Falta o motor de arranque A gente esqueceu de colocar A gente tinha tirado pra tirar a caixa de... Transmissão lá né Caixa de câmbio na verdade E aí já era galera É isso aí É eu vou... A gente vai nessa garagem aqui hoje Vamos ver se o ferro velho tá aberto Não, não tá aberto Vamos lá Chegamos galera É... Vamos ver essa sucata aqui Já disse que tem Tem uma caixa aqui Hum... Pode ser... Usável Menos de 20% eu não levo Ó tem um carrão aqui ó Bentley Vamos ver 28 mil A gente não tem dinheiro pra ele Olha esse sucata de cá Tem um vidro Seguindo ó Vou levar... Nem de 20 não dá Vou levar essa roda Se tiver mais sucata Olha que legal Esse panzinho Não sei porquê Mas tá Vamos levar esses dois negócios aqui Vou levar tudo dessa parte ali Esse sucata aqui Tem... Esse daqui Tem um volante Dodge Viper Mais uma sucata Mais uma sucata Vou levar esse daqui Esse daqui E mais... Esse sucata de cá A gente já viu então Então... E aí galera Acho que já foi todas as sucatas Né? Ainda pra gente remover nada do carro que tá aqui Hum... Enfim... Já foi todas as sucatas Galera Eu vou terminar o vídeo por aqui então É... Com esse... Lens Flare bonito aqui E é isso aí galera É... Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo E a gente se vê no próximo Compartilha com os amigos aí Valeu, falou e eu fui!